Galera, vocês já passaram frio treinando? Hoje eu estou aqui prestes a sair para treinar, estou aqui inclusive já me preparando, me vestindo e um ponto muito importante que eu queria estar falando é sobre o frio. O tempo é muito influente no ciclismo. A gente sempre enfrenta vento, chuva, frio, sol, calor extremo e frio extremo. E nessa época do ano é muito importante você estar bem equipado para sair e para treinar no frio. Então eu acho que um dos pontos principais para você tomar cuidado, prestar atenção é se proteger. Então o peito é uma parte muito importante para estar protegendo. Hoje em dia nós usamos até uma camisa embaixo da camisa normal de ciclismo, que a gente chama de segunda pele, para estar protegendo o peito do vento, do vento gelado. Então o que acontece? Você com esforço, você transpira, molha o seu peito e às vezes em algumas descidas mais longas, as descidas de serra, o tempo esfria mais, enfim. Você vai estar com o peito molhado e se não estiver bem protegido, você pode estar resfriando muito fácil. A gente sabe que o ciclismo é um esporte de longa duração e é um esporte que abaixa muito a sua resistência. Durante o treinamento, se você não estiver bem equipado, bem protegido, você pode ficar gripado muito fácil. Tem até um ponto curioso para se falar, que no Tour de France, no Giro de Itália, onde os atletas sobem em montanhas muito altas, antigamente eles chegavam no topo da montanha e tinham diversas pessoas, os staffs das equipes já esperando lá no topo com o jornal na mão. E aí eu ficava falando, caramba, que esses caras estão com o jornal na mão no topo da montanha? E iam passando ciclistas e cada ciclista ia pegando um jornal. E eu não entendia inicialmente o que era aquilo. E depois eu via que eles pegavam o jornal e imediatamente colocavam o jornal por debaixo da camisa para proteger da descida gelada do Tour de France, do Giro de Itália. E são montanhas muito longas, então você imagina descendo ali 15, 20 quilômetros de descida o seu corpo rapidamente esfria e você não está aquecendo que nem você está na subida. No esforço ali seu corpo se mantém quente e na descida não. Então era uma técnica muito utilizada antigamente, que era colocar o jornal no peito para estar protegendo desse vento gelado. E eu também fiz muito disso antigamente, em alguns treinos como hoje que estava frio, saía com o jornal por debaixo do peito para estar protegendo. Hoje já não, hoje a gente tem tecnologias de uniforme, roupas, tem o corta-vento. Então hoje em dia a gente já não utiliza mais essa técnica, mas é uma curiosidade muito legal aí que eu queria estar falando para vocês. É lógico, em frio extremo, luvas de dedo comprido, que também é importante você estar protegendo, e os pés. Eu lembro que quando eu competia na Itália, eu aprendi muito a se proteger do frio. Então o bonezinho que te ajuda bastante a deixar a sua cabeça protegida do frio, aqui o protetor aqui na garganta, as luvas térmicas, o pé é muito importante. Em dias de extremo frio você está com uma botinha térmica. Então só em condições extremas que você aprende realmente a se cuidar e a se proteger do frio. Outra coisa importante também, galera, no frio a gente tem mais fome. Então vamos prestar atenção que normalmente você quer comer coisas mais gordurosas, você quer comer mais, então vamos prestar atenção para não ingerir caloria demais nesse período do inverno. Nas paradas do treino também é interessante você, em vez de tomar coisas geladas, um Gatorade ou alguma coisa mais gelada que normalmente a gente toma no período de calor, agora é a época que você pode tomar um cafezinho, pode tomar um caputino para estar ajudando a esquentar o seu corpo do frio. Então galera, vamos lá, deixa a preguiça de lado, não vai deixar de treinar só porque está frio, o ideal é você se proteger, colocar os equipamentos ideais para você treinar no frio e não deixe de treinar, porque tudo aquilo que você conquistou, que você treinou e que você se dedicou no verão, você pode estar perdendo agora no inverno por uma simples preguiça ou por não estar conseguindo se equipar direito para treinar. Tá bom galera? Vamos lá, vamos pedalar e é isso aí, o frio é só psicológico. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho